Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do My Summer Car, galera. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar instalando aqui o sistema de freios do carro, tá galera? Colocando aqui todas aquelas tubulações aqui que vai nas rodas, que vai nessa parte aqui e aqui nas rodas de trás, né? Então, o que eu vou fazer, galera? Além de instalar os freios também, eu vou estar colocando o motor aqui na girafa, tá galera? Olha só. Então, pra você que tem dúvida aí, você que tem dificuldade, não sabe como que coloca o motor, eu sei que tem muita gente que apanha. E até entender, véi, até entender como é que o My Summer Car funciona, você já passou por muita coisa, né? Então, pra você colocar o motor na girafa aqui, ó, ele tem que estar desse jeito aqui, galera. Ele tem que estar, ó, você vai montar toda essa parte aqui do bloco, toda essa parte aqui, beleza? Aí, depois, você é obrigatório você colocar o coletor de escape e o carburador aqui pra poder ativar os parafusos aqui, entendeu? Meio que o carburador é pra lá, pra frente, entendeu? Pronto, vocês escutaram o barulhinho? O que que acontece? Se não tiver o carburador aqui, se o motor não tiver nesse estágio aqui, nesse montado aqui, igual tá aqui, ó, o que que vai acontecer? O parafuso não vai aparecer. Então, é o que muito provavelmente deve acontecer com muitos de vocês aí que estão iniciando no My Summer Car, né? Então, antes de colocar o motor, a gente vai instalar o freio, beleza? O sistema de freio aqui do carro, né, galera? Vai ser só o sistema de freio mesmo, tá? Vamos colocar aqui os fluidos, né? Os reservatórios aqui. O fluido vai nessa parte aqui, ó. E vamos pegar isso aqui também. E vamos colocar aqui, ó. Beleza? Aí, vamos ver qual que é a chave aqui, ó. Chave 8. Chave 8. Vou pegar aqui a nossa maletinha. Apertar F aqui, chave 8. Beleza? Vambora. Deixa eu ver aqui. Ué? Não. Peguei a chave errada. Peguei a 9, mano. Tô moscando. Beleza? Colocar pra apertar, né? Apertando F aqui, ó. Você mexe naquela alavanquinha ali da chave. Pra direita apertar, beleza? Se tu colocar pra esquerda, é pra folgar. Beleza? Pronto. São só esses parafusos. Ó. Ele mexe num parafuso que não tem nada a ver. Tem que tomar muito cuidado, galera. Essa brincadeira aí. Você folga. Nessa brincadeirinha aí. Você folga aí um parafuso aí. Aleatório. Cara, isso aqui, se eu não tô enganado. Ele faz parte aqui de alguma coisa. Ó. Ali vai ser chave 7. Porém, chave de boca, tá, galera? Nessa parte aqui do carro. Você tem que mexer. Você tem não. É obrigatório você utilizar chave de boca. Porque como é tubulação e é rosca, achar aquela chavinha lá, ela não vai... Ela não é compatível aqui, né? Com esses... Ó. Mas essa parte aqui vai depois, né, galera? No motor. Olha aqui. Ó. Vai em algum lugar aqui no motor. Embreagem, né? Embreagem, talvez. Sei lá. Deixa esse negócio ali. Eu vou colocar depois que eu te colocar o motor ali. Beleza? Vai que, né? Vai que... Deu algum B.O. aí. Isso aqui é parte do câmbio. Freio de mão. Não vou pôr agora. Porque ele é só pra acionamento. E tem outra parte aqui. Deixa eu ver, mano. Cadê o... Cara, eu peguei o negócio. Coloquei em algum lugar. Tá aqui, ó. Isso aqui, sim. Isso aqui, ele vai... Tanto fazer as conexões aqui nas rodas, como na parte traseira também. Isso aqui, bem dizer, é o principal, tá, galera? E tem bastante porca aqui pra você apertar. Ó. Tem essa daqui. Tem essa daqui também, ó. Tem essa daqui. Existe uma tecla no MySummerK que é o Zoom. Você pode configurar ela aí, o Zoom, pra você poder estar usando em qualquer, ó. Igual eu tô fazendo agora aqui, ó. Tô dando o Zoom. Você pode estar configurando pra... Pra... Você... Tá usando em uma tecla aí, porque isso aqui, essa funcionalidade aqui, ela acaba que ajuda, né? Que auxilia aí pra que você... Não... Não deixe, pelo menos... É... Tenha mais atenção aí com algum parafuso aí que possa... Pode ser que você esqueça, né, de... Ou não veja, né? Ó. Ó. Isso aqui é pra alinhar um carro. Não tem nada a ver, tá? Ainda bem que não é o mesmo número de... Não é a mesma numeração. Mas... Não tem nada a ver, ó. Essa parte aqui, se você deixar algum parafuso... Alguma porca dessa folgada... O que que vai acontecer? Aconteceu, óbvio. Vai... Vai vazar fluido... E você vai ficar sem frio. Aqui nas rodas de trás, onde é que vai ser, ó? Vai ser aqui, ó. Eu, por instinto, assim, sei lá, eu já olho aqui, né? Nada a ver, mano. É aqui, ó. Bem aqui, beleza? Aí você aperta aqui... E... Você vem aqui, ó. E aperta aqui. Beleza, rapaziada? Acabou por aqui? Não. Não acabou. Tem mais parafuso. Vamos procurar. Procurar. Vamos procurar aqui. Deixa eu ver. Possivelmente... Posso estar falando besteira? Posso. Mas... A gente vai ter que instalar mais alguma coisa aqui, porque eu sei que tem um parafuso que vai aqui embaixo. Talvez do freio de mão, não sei. Mas tem algum parafuso... Que vai aqui embaixo. E a gente vai descobrir depois que a gente instalar aqui o motor, né? Vamos colocar o motor do carro? Vamos colocar aqui, então. Ó. E... Chave 10 aqui. Eu já sei que... Eu já sei que é a chave 10. Então a gente vai pegar a chave 10 aqui agora. Ó. Você aperta esse parafuso. E... Depois você aperta esse daqui, tá? E a gente vai... Levantar aqui na girafa. Vamos levantar aqui o motor. Levanta bem aí, tá, galera? Para não ter perigo de... Motor... Ligar ali, ó. Qual que é abaixo e levanta? Aqui é o C, ó. Você tá aqui, ó. Aí você aperta o C. Pronto. Caraca. Meu Deus do céu. Jesus. Nossa, o motor tá aqui, mano. Ainda bem, velho. Será que... Mano. Será que deu ruim, velho? Caraca, velho. Mano, será que deu ruim no motor aqui? Alguma coisa? Meu amigo... O que foi nisso, velho? Foi porque eu levantei, né? Não era para ter levantado. Eu fui fazer diferente do que eu sempre fiz a minha vida inteira. Eu nunca levantei para fazer esse processo aqui. E quanto mais coisa você usa... Quanto mais mecânica você usa em determinada coisa aqui no jogo... Maior a chance de dar merda. Então, muito cuidado, velho. Muito cuidado, velho. E se acontecer com você, faz exatamente como eu fiz, mano. Vai nos parafusinhos. Ah, o motor foi lá para a China. Beleza. Você vem aqui, ó. Fogos parafusinhos, tá? Porque, cara... Esse jogo, galera... Esse jogo, ele... Ele não perdoa, mano. Qualquer coisinha aqui pode bugar e vai dar maior B.O. para tudo depois, sabe? Isso aqui que aconteceu, eu já acho arriscado, já, mano. Imagina... Ó... Tem que ir na manha. E... Beleza, né, galera? Aí... Detalhe também, tá, galera? Novidade aí, eu já tenho uma cor... Que eu vou deixar o Satsuma, velho. Eu já tenho uma cor em mente. É uma cor top aí. E... O Satsuma vai ficar bonito, cara. Vai ficar bonito. Vai ficar uma cor da hora aí. Beleza? Pro carro. Não vou falar, não... No momento certo aí. Vocês vão ver. Olha, já aparece ali o parafuso, ó. Ó lá. Ó, se eu levantar... Reparem que o parafuso aqui, ó. Caraca, ainda tá ali. Bora subir mais. Ó lá, ó. Não tem parafuso. Tá vendo ali, ó? Aí se eu vir aqui, ó... Pera aí. Deixa eu ver se vai... Aí, ó. Agora vai dar. Ó, fica olhando aqui, ó. Fica olhando bem aqui, ó. Vai aparecer um parafuso lá, ó. Viu? Apareceu. Ai, ai. Sumiu. Apareceu de novo. Tá. É porque eu quero... Eu quero tentar fazer com que... Chave 11 aqui. É... Evitar o mínimo aqui dele dar um impacto. Eu não sei se vai fazer alguma diferença. Ela é. Eu não senti diferença. Ele tá perto ou longe. A pancada é a mesma, né? Enfim. Aqui. E aqui, rapaziada. Aí o motor tá instalado. Agora vamos tirar... Os parafusos que prendem ele aqui. E... Pra fazer isso aqui. A gente precisa dar a chave 10. Aí você aperta a F pra mudar aqui. Pra folgar, né? A chave. E... Daquele modelo, ó. Cuidado pra não ativar nenhum parafuso aqui de dentro do motor. Eu acho que dentro do motor não tem chave número 10. Eu acredito. Mas tem chaves que você vai mexer. Ele vai mexer... Ele vai... Se você vacilar, aí tu consegue mexer no parafuso que tá dentro do motor. Nada a ver, né? Mas... Acontece isso. Então... Muito cuidado, tá, galera? Muito cuidado. Agora a gente pode colocar... Essas outras partes aqui, ó. Por exemplo, ó. Essa parte aqui. Tá? Essa parte aqui, ó. Aí a gente vai pegar aqui a chave... Chave 7. Chave de boca. Chave 7. Tá? Aí você aperta aqui. E a gente vai apertar... Desse lado aqui, ó. Olha o que eu falei, ó. Não é dentro do motor, mas... Mano... Tem que ter cuidado, velho. Tem que ter cuidado, velho. Senão você toma um atraso aí. Só de leve. Mas Summer Car não perdoa, velho. Não adianta. Ah, rapaziada. Sabe o que eu acho que é aqui, ó? Que vai aqui? É o freio de mão, mano. Vamos botar o freio de mão. Então, rapaziada. Tô instalando a parte de freio. Então... O freio de mão. Até a parte do câmbio também. Tudo isso aí, rapaziada. A gente vai tá instalando aqui agora, mano. Porque se fosse só colocar, ó. A tubulação. Essas coisas aí. Mano... O vídeo ia... Ia ter quantos minutos? Cinco minutos. Mas não é só isso, cara. Não é só isso, mano. É... É o freio de mão aqui, ó. E tudo mais. Câmbio também. Colocar, pô. Essa parte de instalar o motor... Você tem que colocar essas partes aqui também. E... Tá aqui o parafuso, ó. Chave cinco. Hã? É. Chave cinco. É isso mesmo. Chave cinco. Chave cinco é a menor, velho. E aqui a gente consegue... Eu acho que a gente consegue com esse aqui, né? Aqui, ó. Eu falei pra vocês. O acionamento do freio de mão. Beleza. Agora a gente vai pro câmbio. Ó a mangueira aqui, ó. Do tanque, ó, mano. Deixa eu botar a gasolina como no carro. Isso aqui não precisa de parafuso, tá, galera? Não precisa de parafuso. Então, pode ficar suave. Ó. A gente vem aqui. Beleza. Aproveitar aqui, ó. Já viu a numeração número seis. Número seis. É a segunda chave da maleta. E... Beleza. São três parafusos aqui. E... Galera, aqui dentro. Aqui na parte de baixo aqui, ó. Tem mais parafusos, tá? Ó. Se você não apertar... O que é que vai acontecer, mano? O que é que vai acontecer? Você... Se você não apertar esses parafusos, ele... Tu vai passar a marcha... E não vai acontecer nada, entendeu? Bora colocar aqui essas peças agora aqui, ó. Acho que essa aqui não tem um lado certo, né? Tanto faz, né? E... E... Isso aqui. Beleza. Agora a gente vai saber qual parafuso que é. Aqui, ó. Chave nove. Chave nove. E ainda não apareceu ali o do câmbio ali, né? Mas... Vamos... Chave nove aqui. Ó, chave nove. Acho que tem dentro do motor, hein? Acho que tem parafuso. Dentro do motor. Mas nessa posição aqui não existe risco, né? Isso aqui, se eu não estou enganado, é a quatorze. É isso mesmo. Quatorze. Quatorze nove. Eu vou levar a maleta, filho. Para não ficar dando volta para lá e para cá, mano. A gente aperta aqui. E a gente vem aqui e pega nove. E aperta aqui, ó. Beleza, rapaziada? Aí, ó. Agora, mano. Vamos dar sequência aqui. As outras partes aqui, né? Ó. Isso aqui é bem aqui, ó. Depois tem que ir para a parte elétrica, né, galera? Ué, mano. Ué, é aqui isso aqui. Será que eu me enganei? Ah, me enganei. Ele é aqui, ó. Não, não tem problema. Os veteranos também... Também erram, também, né? Ó. Chave sete. Chave sete. Entenda o seguinte, galera. Na sequência ali, da menor para a maior... Começa com cinco, tá? Da menor chave ali. Chave cinco, seis, sete e vai, tá? Até a quinze, né? Se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Isso mesmo. Agora, velho. Deixa eu ver aqui. Que dá a volta aqui e vem para cá, mano. Carburador. Aqui, ó. Não tem parafuso. Beleza? Bora. Vamos colocar aqui essa parte. Ah, tá. Essa parte que eu falei para vocês. E você precisa ter atenção. Porque existem... Ó. Cadê os parafusos? Não vai dar para ver daqui, não. A gente vai ter que descer. Vamos descer. Vamos descer e vamos olhar aqui qual que é a numeração. Tá aqui, ó. Cara, engraçado, né? Olha como é que é escondido isso aqui, mano. E isso aqui, galera. Eu lembro que eu esquecia, velho. É a menor chave. Eu esquecia de apertar, velho. E para descobrir onde era o B.O. Agora, hoje em dia, é difícil, galera. Tipo, é muito raro eu deixar um parafuso frouxo, mano. É muito raro. Tem que ter muita... Muita falta de atenção mesmo. Beleza. Aí, galera. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, tá. Os faróis, né? O que ficou faltando aí, ó. Aqui. E... Ué, mano. Por que que... Por que que não tá indo? Ué, oxi. Cara, que estranho. Que estranho, cara. Ah. Perceberam que, às vezes, é esse bug. Você que tá acompanhando essa nova série aqui, aconteceu. Essa não é a primeira vez que acontece isso, né? Não é a primeira vez, não. Ó. Tá. Isso aqui a gente tá mexendo agora numa parte que não tem nada a ver, né? Porque quando a gente tava mexendo na parte da carroceria, fazendo toda a instalação aqui do para-choque, toda a parte da carroceria aqui, eu tinha esquecido de comprar as lâmpadas, né? Dos faróis. Aí, cara. Aí, essa parte aqui ficou pra agora. Nada a ver, né? Mas... É isso, mano. Chave 6. E são só dois aqui que prendem a grade. Porém, eu falei... Eu falei a numeração da chave e tal no dia, né? No vídeo, né? No vídeo em questão. Então... Quem tá acompanhando aí não ficou prejudicado, né? Não ficou prejudicado aí de forma alguma. Ó. Colocar logo isso aqui. Vamos ver. Eu acho que é aqui. Cadê? Opa. Pô, é paia, né, galera? Quando você vai e mira certinho aí, você... Tira a mão, tira o negócio. Nossa, velho. É paia, mano. Chave 8. E tem umas coisas que é chata de pôr, mano. Ó. Tem umas coisas que é muito chata. Beleza. Essa tampa aqui eu nunca consegui colocar aqui, galera. Nunca consegui, mano. Nunca consegui. Será que dá pra pôr, velho? Nunca consegui colocar essa tampa. Sinceramente. Não sei nem se... Não sei nem se dá, galera. Radiador. Beleza. Chave 7. Chave 7. São 4 parafusos. 4 parafusos aqui. Você vem aqui, ó. Pronto. Agora, rapaziada, essa... Caraca, velho. Mano. Essa parte aqui... É... Você tem que ter muita atenção. Eu acho até que eu tenho que fazer um vídeo iniciando já falando nisso, tá ligado? Que é um vídeo muito específico. Que é a parte da... A parte da... Do arrefecimento do carro, né? Então... Eu preciso fazer um vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer isso aí, beleza, rapaziada? Mas assim, um carro aqui, velho. O que que tá faltando aqui? Parte elétrica. Parte elétrica eu posso fazer. Essa parte do arrefecimento é parte elétrica, né? Posso fazer as duas. Porque essa parte aqui da refrigeração aqui é muito boba. É muito boba. Porém, eu acho necessário eu fazer um vídeo falando disso aí com... Já no início, né? Pra ninguém perder nada. E depois na sequência a parte elétrica que também é muito importante, né? É... Então, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? E a gente vai dar continuidade à montagem do Satsuma. Que já tá já no finalzinho. Já estamos já quase finalizando a montagem. Vocês viram que é bem rápido, cara. Não demora. É bem de boa mesmo. Na montagem do carro. E a gente vai estar dando continuidade aí no próximo vídeo. Beleza? Falou. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui.